O bebê recém-nascido abandonado ontem na zona centro-sul da cidade teve alta, depois de passar por vários exames. O bebê está bem, passou por vários exames. Hoje ele fez os testes do pezinho e da orelhinha. Além de muito carinho, ganhou fraldas e um nome. Eu fui tentando vários nomes, mas ele continuava muito choroso. Em Vinícius ele ficou quietinho, então eu batizei de Vinícius. Vinícius tem entre 3 e 5 dias de nascido. Pesou 3,60 kg e mede 48 cm. Ele foi encontrado na chuva por uma adolescente. Como ele foi encontrado na rua, na calçada, ele foi exposto a contaminação do chão, que todo mundo passa, pisa, anda. E também ele foi encontrado na chuva, então ele ficou molhado, ensopado, até ser acolhido por uma família e trocar de roupa. Câmeras do circuito de segurança desta casa podem ajudar nas investigações. Uma mulher aparece com o bebê no colo. Ela anda devagar, dá a volta no quarteirão e depois passa rápido diante da câmera. Logo depois, teria abandonado o recém-nascido, segundo as investigações. A polícia ainda analisa as imagens para identificar quem é a mulher que abandonou o bebê. Mas uma coisa já se sabe. O parto foi feito em um hospital. Os médicos tiveram a certeza por causa do clamp umbilical, uma espécie de lacre hospitalar. Mas ainda não se sabe em qual maternidade o parto foi feito, nem se a mãe teve alta e se ela mesma foi quem abandonou o bebê. Nós comunicamos ao Juizado da Infância e Juventude sobre os fatos. Nós estamos esperando o bebê ter alta para que ele seja encaminhado a um abrigo. O bebê teve alta hoje e está pronto para um recomeço. Dois homens foram presos acusados de receptação de veículos aqui na capital. Ricardo Rodrigo Modesto Santos, de 22 anos, conhecido como Caolho, e Eliton da Silva Duarte, de 23 anos, o Gago, roubaram duas motocicletas. Eles iam desmontar e vender as peças para oficinas aqui da capital. Passamos a interroga-los e eles vão declinar onde de fato, para quem eles estão vendendo e como, aonde eles estão desmanchando os carros e para quem eles estão vendendo. As duas motos já foram recuperadas e devolvidas aos donos. Ricardo já tem passagem pela polícia. A dupla vai responder pelo crime de receptação de veículo e já foi encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora o esporte. O Amazonas pode ter representantes nos Jogos Paralímpicos de 2016. Três atletas de Manaus disputam vaga e já foram campeões brasileiros. Brandon, 19 anos, campeão brasileiro no lançamento de dardo. Nem parece que ele tem apenas 10% da visão. O atletismo foi a saída para ele enfrentar as dificuldades do dia a dia. Uma história muito árdua, com muitas dificuldades, mas graças a Deus, com muita força que ele me deu, muita sabedoria, eu consegui ultrapassar essas dificuldades. Com carinho e cuidado, a mãe dele limpa uma a uma as medalhas do filho. E olha que em muitas conquistas, ela ficou sabendo só depois. Quando a gente assistiu o vídeo, quase que a gente morre do coração, tanto eu quanto a minha mãe, que a gente não sabia. Mas não são apenas os paratletas mais jovens que se destacam. Apesar de ter 40 anos, Dernival é o segundo do ranking brasileiro no arremesso de peso. Assim como o Brandon, ele tem apenas 10% da visão. Foi difícil, porque o arremesso do peso, o lançamento do dardo e do disco, é muita técnica. Tem muita técnica. Então, o professor tem que ser muito, muito bom. A próxima competição de Dernival vai ser em fevereiro deste ano. Ele está confiante. Para ele, é fundamental ter um profissional que saiba dizer o que é direita, esquerda, para frente, para trás, para o lado. 45 graus, 90 graus. Ou seja, está orientando ele, até porque a grande dificuldade dele é a baixa visão. Mas os talentos paralímpicos amazonenses não param por aí. Se o assunto é enfrentar uma barra pesada, José Maria tira isso de letra. Ele já foi 10 vezes campeão brasileiro de halterofilismo. E já ficou duas vezes entre os três melhores do mundo. São 15 anos na modalidade. Mas José Maria nunca esqueceu como tudo começou. Eu trabalhava lá de mecânico. Um dia um professor me viu andando na rua e me fez um convite para conhecer a academia, os treinamentos dos paralímpicos. Me levou na academia, fiz um teste e até hoje estou nesse teste. José treina três horas por dia e já enfrentou muitas dificuldades para se locomover até a Vila Olímpica. Mas para ele, esse é o caminho para mudar de vida. O esporte na minha vida mudou 100% em todos os sentidos que você pensava. Atualmente, há 22 esportes reconhecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A classificação dentro das categorias passou a levar em conta o grau da deficiência para igualar o nível da competição. O Amazonas ganha cada vez mais espaço em campeonatos nacionais e até internacionais. No mês que vem, 12 atletas devem competir em várias modalidades no Campeonato Regional Norte e Nordeste. E alguns têm chances de representar o Estado nas Paralimpíadas do Rio em 2016. Nossa expectativa para 2016 em cima da nossa realidade é muito grande. Com o Parapan esse ano, a gente tem em torno de 5 ou 6 atletas com condições em várias modalidades de buscar resultado para 2016. Seja lançando dardos, levantando ou arremessando pesos, esses atletas conquistam muito mais do que medalhas. Dão lições de vida e superação. Depois do intervalo, meninos e meninas trocam a sala de aula pelas ruas e vão em busca de esmolas nas esquinas da capital. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.